Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Alex, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do blog Humkaholic. No vídeo de hoje então eu vou responder a tag by the book. Antes de começar esse vídeo já se inscreve aqui no canal e deixa seu like porque isso ajuda muito no crescimento e na divulgação. Me segue nas redes sociais pra gente poder assistir essa conversa aqui, esses papos meio nonsense fora do YouTube. Eu não esqueço de no final desse vídeo você comentar aqui embaixo o que você achou e tudo mais, porque isso também é bem legal. Andando pelo booktube e procurando alguma tag maneira pra fazer aqui pra vocês, eu encontrei no canal da Tati Feltrinha a tag by the book. Ninguém me tagueou e eu vou responder assim mesmo, porque o canal é meu e eu faço o que eu quiser. A tag é bem simples e consiste em 10 perguntas bem maneiras sobre nossas leituras, então vamos lá. A primeira pergunta é qual livro está na sua cabeceira? E um livro que eu ainda tô lendo porque ele é muito maravilhoso, eu simplesmente não quero que ele acabe, é Mestre das Chamas do Joe Hill. Falando em Mestre das Chamas, vale lembrar que a gente tá na semana especial de aniversário do Humkaholic. E se você quiser ganhar um Mestre das Chamas e uma Abominação do Gary Ryder, assiste esse vídeo que tá aqui nos cards pra você poder ver o vídeo especial e saber como vai funcionar o sorteio e tudo mais, tá bem legal. 2. Qual foi o último livro realmente bom que você leu? E eu vou deixar aqui Príncipe Mecânico da autora Cassandra Clare. Esse é o segundo livro dessa trilogia, As Peças Infernais, e ele é muito bom. E eu tô muito empolgado por desprender essa trilogia. Eu tô gostando muito da forma como ela tá levando o meu personagem favorito e como a Tessa tá se descobrindo e tudo mais, eu tô achando isso muito, muito, muito legal. E eu tô muito empolgado por esse final de trilogia. 3. Se você pudesse encontrar qualquer escritor, vivo ou morto, quem seria? E o que eu gostaria de perguntar a ele ou ela? Bom, gente, eu acho que eu vou deixar aqui o Kafka, que escreveu A Metamorfose, que é um dos meus vídeos favoritos. Esse livro é um clássico e o Atau já tá morto, eu acho que por isso, então não tem mais como conversar com ele. E eu perguntaria como que foi criar o Gregor. Eu me identifiquei muito com o Gregor e eu senti muita dor dele, fiquei com muita pena dele, então eu gostaria de saber se o Gregor é ele ou quem é o Gregor e tudo mais. Eu gosto muito daquele livro, inclusive eu recomendo, tem vídeo aqui no canal também, vou deixar aqui nos cards. 4. Qual livro ficaria uma surpresa de encontrar na sua estante? Então, gente, eu tenho todos os livros da Yael James na minha coleção. Os 3 livros de 50 tons de cinza e Grey. 5. Como você organiza a sua biblioteca pessoal? Então, eu basicamente não tenho uma biblioteca pessoal. Eu tenho uma coleção de livros, que ela é consideravelmente grandinha, mas eu não tenho uma estante, então basicamente não tenho organização, porque os meus livros ficam praticamente jogados aqui no meu quarto. Mas porque eu não tenho uma estante mesmo, então basicamente não tenho organização. Eles ficam onde eles cabem. 6. Qual livro você já deveria ter lido? Então, eu já falei várias vezes que eu não acredito que eu já deveria ter lido algum livro. Mas tem um livro que eu quero muito ler e que eu já queria ter lido. É o The Beauty of Darkness, é o desfecho da trilogia Crônicas de Amor e Ódio. E eu tô lendo com a Beca do No País das Maravilhas e eu sou apaixonado por essa história. Depois de The Heart of Betrayal, que é o segundo livro da trilogia, eu passei a gostar muito, muito, muito mesmo desses personagens e desse mundo. Então eu tô com expectativas lá em cima pra saber o que é que vai acontecer com o meu personagem favorito. A sétima pergunta tem várias perguntas, então eu vou responder só uma, porque eu não entendi ainda por que tem várias perguntas. 7. Último livro abandonado. O que eu vou falar aqui agora vai chocar? Vai fazer a terceira guerra mundial vai fazer com que as nações se voltem contra mim. Mas que eu orgulhei preconceito da Jane Austen. Desculpa, gente, eu não consegui ler aquele livro, achei muito pesado, achei muito devagar. E é romance, eu não gosto de romance. E, desculpa gente. Não tô dizendo que o livro é ruim, eu entendo que o livro é muito bom, que ele foi muito importante pra época em que ele foi escrito e tudo mais, mas simplesmente não me desceu, não é uma história que me agrade. 8. O que tipo de história chama a sua atenção? De quais tipos de histórias você se mantém longe? Então, pra saber o tipo de história que me chama a atenção, você não precisa passar nem 5 minutos aqui no canal, que são histórias de fantasia, com muita ação, com muita aventura, gente voando, gente morrendo, espada, gente sendo decapitada, demônio e essas coisas. Assim, coisas super leves. E eu mantenho distância de romance muito meloso. Desculpa, gente, mas não gosto. E eu gosto quando a história fala sobre um romance, mas tem todo mundo de fantasia pra ser explorado, ou então tem o mistério da morte de alguém. Eu gosto muito de romance policial, por exemplo, romance sobrenatural, eu também curto. Mas romance, tipo, como eu era antes de você, não gosto muito não. 9. Se você pudesse indicar o livro para o presidente, qual seria? Presidente entre muitas aspas, né? Vamos combinar. Então, eu acho que eu indicaria a Guerra dos Tronos para o nosso querido Regisida. Meu Deus, o que é que eu tô falando? E a décima e última pergunta é, quais livros você pretende ler em breve? Então, eu vou dizer vários aqui, mas se você quiser saber todos os livros que eu quero ler até o final do ano, é só você me adicionar como amigo no Scoob e olhar minha meta de leitura, tá tudo lá bem listadinho. Mas eu posso citar aqui o Nosferatu, do Joe Hill, Noturno, do Scott Sigler, As Trevas de Seda, nome do Raymond DeFist, o The Beauty of Darkness, como já foi citado nesse vídeo, e mais algum livro do Harlan Coben, porque Harlan Coben é a melhor coisa desse mundo. Então, essas foram as minhas respostas, eu gostaria de indicar pessoas para também responder essa tag, como o Marco do Lugar Nenhum, o Leo do Trilhão de Histórias e o Marquinhos do Planeta Literário. Espero que vocês respondam e que, né, vão compartilhar essa tag que eu achei muito legal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui embaixo, porque isso ajuda muito, muito, muito no crescimento do canal. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, comenta suas respostas também, embora conversar isso é muito bacana. Me segue nas redes sociais para eu não perder nada do que acontece por aqui. E não esquece de acessar o blog www.umcarrolog.com Então era isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.